Música Feminíssima Casa e Lazer entrando no ar E Adri, eu amo essa época de troca de coleções E agora eu vou passar a ficar apaixonada pelo mês de outubro E vocês sabem por quê? Porque essa época de troca de coleções são as fases de bota fora das lojas E vai acontecer aqui no Elementos Primeiro bota fora da Elementos E a gente vai amar outubro porque um mês vai ser outubro todos os anos Todos os anos a gente vai fazer esse evento, Carmen Que a gente está preparando com muito carinho Os produtos bem especiais Mas esse bota fora vai ser diferente Sabe o que é? Até 70% dos contos É realmente um bota fora Eu estou assim, de boca aberta e louca pra mim A ideia é trocar realmente o showroom Chegar a coleção nova Então assim, a gente separou várias peças do showroom Pra colocar no bota fora Com desconto de até 70% A gente vai ter assim, estofados Mesa de jantar Mesa de jantar, cadeira E alguma coisa de adorno também vai andar Também? Sim Não acredito Gente, e vai ser um único diazinho só Que vai ser no dia 8 No sábado No sábado Das 10 às 18? Das 10 às 18 Isso mesmo Vai ser bárbaro E além dos produtos à pronta entrega Porque todos esses produtos que vão estar com esse desconto São os produtos que são à pronta entrega São os produtos que são à pronta entrega Mas mesmo assim, toda a linha de pedidos Que a gente também vai estar fazendo os pedidos nesse dia É que máximo Também vão estar com condições e descontos especiais Então realmente é imperdível É super imperdível Até 70% de desconto Uma loja com elementos Que a gente ama, namora Pode comprar porque é possível Mas vai ficar mais possível ainda E ainda numa época assim É onde a gente começa também a arrumar as casas na praia É a época ideal Tu quer arrumar a casa pro final do ano Então é a época pra trocar o sofá Pra trocar a poltrona Pra trocar a mesa Pra trocar tudo Riscar um fóssil, brincar, trocar tudo É verdade Não, eu acho que não dá pra perder essa oportunidade Não, não dá Realmente a gente tá selecionando peças muito legais E com descontos reais mesmo Todos os outubros Todos os outubros a gente vai ter esse evento Um único dia Que vai ser muito legal A gente vai esperar todos vocês Não, tem que vir, tem que aproveitar É, tem que aproveitar Vai ser montado até na rua Sim, a ideia é a gente colocar Todo mobiliário a gente não vai conseguir E no sábado é tão bacana Porque o dia 8 é muito sábado Sai pra caminhar com o marido Dá uma caminhadinha Dá uma voltinha estratégica por aqui Vai ter uma guia Acho que eu vou ter que fazer isso Enfim, a gente vai estar preparado Pra receber o pessoal que tá caminhando Porque assim Aqui no bairro é muito bacana Porque a gente encontra muita gente Que sai no sábado pra caminhar E passa na frente da loja Então normalmente vai ser um problema Esse ponto de vocês é muito bom É bem em frente ao Diego Andino Que todo mundo conhece Então é um ponto extremamente nobre A gente tá esperando realmente assim Pro pessoal Mas vai mexer Vai mexer Até porque Com até 70% de desconto Não tem como perder Elementos Isso é uma vez por ano Um único dia do ano Que vai ser no dia 8 de outubro Das 10 às 18 horas Tem que chegar ligeiro Chegar cedo Porque as melhores coisas vão viver Sim Porque tudo é pronto em tag E eu tenho certeza Que muita gente vai fazer como eu Porque eu sou daquelas que chega Já vou botando no carro A Adri me conhece A gente vai ter uma equipe Então isso aqui vai ser uma Disney, né? Não, a gente vai ter Inclusive assim A gente estava comentando A gente vai ter uma equipe já Preparada pra poder fazer as entregas Então realmente assim Se apaixonou Levou pra casa Já vai ter o pessoal esperando Pronto pra entregar Então ó Já se agende No próximo sábado A partir das 10 da manhã Mas tem que procurar Chegar cedo Pra pegar as melhores coisas Até 70% de desconto Em todo o showroom Maravilhoso, né? Com certeza Vamos começar o programa? Vamos, vamos Depois dessa novidade E nós estamos aqui Direto assim ó Dessa loja Bárbara Que é na Arturo Rocha Número 772 Quase esquina com o Pedro Ivo Porque a gente convidou Mas não deu o endereço Mas todo mundo sabe É verdade, né? Olha Em frente ao Diego Andino Com estacionamento Então ó É chegar Se apaixonar E comprar Com até 70% de desconto Uma única vez, não é? Dia 8 de outubro Dia 8 de outubro Aqui no Elementos E o programa vai começando então Com o Rogério Pandolfo Rogério é contigo O Rogério Pagós I feel sometimes It feels too deep For a girl like me to climb But I must knock those thoughts right down I do it in my own time I don't care I'm halfway there On a road that leads me straight To who knows where olá meus queridos está começando o upside down dessa semana só pra você ir de casa como sempre né gente e hoje no programa eu vou mostrar no quadro quebradeira uma cobertura que o meu escritório está realizando com muito carinho ali no bairro monserrat em porto alegre então não saia daí fique aí não troque de canal que vai valer a pena o programa hoje tá bom fique bem oi pessoal tudo bom voltei aqui então nesse apartamento no quadro quebradeira pra mostrar um pouquinho mais como é que tá o andamento dessa cobertura que eu tô fazendo aqui no bairro monserrat e vocês estão vendo algumas imagens também de como tava esse apartamento aqui e aqui eu quero mostrar um pouquinho de como está esse apartamento agora nós estamos agora numa fase que nós estamos colocando as pedras fazendo os retoques finais a marcenaria já está praticamente finalizada aqui onde nós estamos agora está o nosso escritório com esse acabamento da toda a esquina esse acabamento meio petróleo ele parece um aço cortei mas ele ele é ele é polido ele é liso ele tem esse acabamento bem interessante e aqui ele está junto com esse acabamento cinza da toda a esquina que ele fica super bonito então a gente fez essa brincadeira aqui com fechos toques ó porta ela é uma porta basculante também pra gente não ter essa interferência aqui nessa parte de cima de puxadores pra ficar bem limpo o possível aqui também nós aqui é um detalhe que a gente acabou fazendo ó pra esse tipo de persiana que é uma persiana específica aqui da fachada a gente acabou deixando esse dente aqui pra gente fazer abertura aqui específica aqui da janela são cuidados que a gente tem que tomar aqui com a parte da marcenaria aqui essa parte também nós vamos trabalhar com essas prateleiras que eu fiz todas desniveladas aqui depois vai ter um espelho e sabe o que que vai nesse canto também vocês lembram que no início dessa reportagem eu comentei com vocês que o proprietário desse apartamento o pai dele tinha uma barbearia e foi a primeira coisa que ele comprou e me mostrou foi uma cadeira de barbeiro que ele foi comprar lá no antiquário em Novo Hamburgo então agora eu vou mostrar pra vocês ela em primeira mão olhem que máximo que linda gente essa cadeira de barbeiro ela foi totalmente restaurada olha que linda gente a tonalidade dela ela vai ficar maravilhosa ela com certeza aqui ela vai ser o ponto maravilhoso aqui da entrada do apartamento então isso que eu acho super legal a gente tem um elemento na nossa casa como essa cadeira de barbeiro que vai revelar um pouquinho da nossa história a história das pessoas que vão morar aqui isso é uma coisa que vai remeter a infância dele vai lembrar que eu queria ir na barbearia do pai dele e além de ser uma peça de design gente super diferenciada e ainda mais hoje né gente que até as barbearias estão super na moda a gente ter uma cadeira dessa em casa é algo super inusitado ainda mais essa cadeira que é o puro do luxo e vocês lembram né gente a escada caracol que nós tínhamos aqui era uma escada super simples o que que a gente fez nós aproveitamos toda a estrutura dessa escada caracol e nós revestimos ela com essa estrutura aqui né que foi a lá ergocentro que fez pra gente tá então nós fizemos toda ela eu engrossei ela mais ou menos cinco centímetros então eu criei esse volume aqui nela e os próprios degraus que existiam aqui antes eu retirei e eu trabalhei com essa pedra aqui que é o cinza absoluto pra ter relação também com a peça cinza que eu tô utilizando aqui e também tem esse contraste com a escada aqui que ela é na cor preta então o que eu quero dizer com tudo isso a gente é interessante a gente conseguir o que a gente puder aproveitar na estrutura existente da residência desse apartamento a gente tem que aproveitar e mascarar com algo moderno isso ajuda sempre bastante aqui no nosso bolso e aqui agora nós já estamos aqui na suíte e ela foi totalmente aberta vocês lembram que aqui era um quarto aqui era outro quarto então aqui nós temos aqui onde era o outro quarto ficou agora todo o closet né todo o closet tá todo montadinho olha só aqui no meio nós deixamos essa porta aqui que ela tá em um espelho bronze tá com amantecimento também nessa parte aqui debaixo da janela também eu fiz todo o aproveitamento aqui nessa parte então aonde eu tinha parede aqui eu fui aproveitando ó aqui uma parte de sapateira também que não tinha muita profundidade para fazer com corrediça então por isso que eu coloquei elas fixas aqui também ó as portas de correr com as araras aqui também é mais armário com espelho ali com as gavetas roupa dobradas aqui também ó eu fiz ó a gente colocar roupa íntima então esse móvel aqui vai ficar central aqui vai ter essa circulação aqui externa e aqui como vai ter essa integração toda banheiro dormitório e closet aqui agora nós vamos colocar o espelho aqui já tem a bancada toda bota botar torneira aqui tem um armário baixo esse armário aqui ele tem essa ligação toda aqui com a banheira que nós temos aqui o box que nessa parte que vocês estão vendo ali que o próprio chuveiro também ele é um chuveiro dourado para ter relação com essa pastilha dourada que nós temos aqui ele é um chuveiro de teto e essa parede ela tá aqui também por um outro motivo é que aqui nós vamos ter a nossa cama de casal e à frente dessa parede nós vamos ter um painel aqui onde nós vamos ter a nossa TV então eu estou nesses detalhezinhos para vocês de finalização desse apartamento e eu não vejo a hora de mostrar ele tudo prontinho então como foi uma obra que a gente pegou desde o início é uma obra que leva um pouco mais de tempo que uma obra que você pega uma obra pronta que não tem tanta interferência mas você pode ter certeza é muito legal essas interferências todas porque parece que o projeto vai crescendo aos poucos e o resultado vocês vão vendo aí nos programas aos pouquinhos são pouquinhos exigentes o lixo Música A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Música 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 E agora eu cheguei aqui na parte da cobertura aqui em cima. Vocês estão vendo que já está com móveis aqui e tudo mais. Aqui já tem a parte de móveis externos. Olha aqui já tem jardim, já tem sofás. O nosso pendente. A nossa marcenaria já está montada. Olha que linda. No preto, no amarelo. A laca amarela também. Aqui a nossa bancada. Aqui no preto em São Gabriel. A gente está fazendo aqui a nossa bancada gourmet. Aqui vai o forno, vai o micro. Aqui a gente fez uma portinha também pra gente colocar alimentos. Então, e o legal daqui que ficou uma circulação em volta. Que vai ficar bem interessante. E essa parte que vocês estão vendo abertas aqui, ó. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer uma adega. A adega aqui, ela vai ficar com todas aquelas garrafas inclinadas. Geralmente vocês viram isso na casa cor. E também nós vamos ter duas portinhas de vidro aqui. E em volta, vocês estão vendo esse frisinho aqui. Nós vamos ter uma fita de LED. Pra deixar mais iluminada essa parte. E que tal essa cadeira maravilhosa. Que nós compramos também nesse tom laranja. Pra ficar super inusitada. Pra gente colocar lá na área externa. Afinal, eu acho que design é tudo pra esses clientes que eu estou fazendo nesse apartamento. Como vocês viram lá embaixo, tem a cadeira de barbeiro. Aqui em cima da cobertura, essa cadeira aqui, realmente. Essa poltrona de design não poderia faltar. Pra dar toda essa personalidade bem inusitada pra esses clientes. Esse casal de clientes queridos que vão morar aqui nessa parte da cobertura. Então aqui, a gente está colocando aqueles revestimentos ali da Palimanã. Onde nas laterais também, depois eu vou ter espelhos. Abaixo, nós vamos estar montando a nossa lareira. E logo depois eu vou estar mostrando pra vocês também. E agora nós vamos indo aqui pra cobertura. Saindo aqui pra ela. Como vocês estão visualizando, ó. A gente colocou lá no fundo, aqui e nessa parte aqui também. Essas portas, que elas abrem em módulos separados, de aproximadamente 50 centímetros. E o bom disso, que nós conseguimos ter praticamente um vão de 100% livre. Então, são portas práticas, que a gente pode fechá-las. E eu gosto delas por vários motivos. Porque ela não tem intervenção visual. Ou seja, elas não tem perfis no meio. Pra tirar essa vista maravilhosa que nós temos aqui da cobertura. E também, a outra possibilidade, que nós temos um vão completamente aberto, né. Saindo aqui, vocês lembram que nós fizemos esse pergolado aqui nessa parte. Onde nós temos aqui a churrasqueira. Que eu coloquei esse revestimento aqui. Que ele tem esse tom meio enferrujado com o cinza. Que é lá da Castellato. Nós já estamos trocando também esse granito existente aqui. Nós estamos botando o mesmo preto que vocês estão vendo aqui. Aqui na lateral vai toda a parte de máquina de lavar roupa, nesse canto aqui. O pergolado a gente fez aqui nessa parte. Pra quê? Esse pergolado, ele vai cobrir essa área aqui da churrasqueira. Então, aqui eu fiz a parte da pia. Aqui tem toda a parte de bancada. Aqui eu vou botar um frigobar. E toda essa parte aqui, eu vou fechar ela, fazer... Eu não vou fechar com marcenaria. Eu vou fechar com tudo portas metálicas. Porque como aqui é uma área externa, que pode também, eventualmente, pegar chuva e umidade. Eu não vou trabalhar aqui com marcenaria. Então, eu vou trabalhar com portas metálicas. Aquelas portas metálicas mais industriais. Que vai ter bastante relação com essa parte bem industrial. Que tem o piso. E essa parte aqui desse revestimento da churrasqueira também. Aqui à frente, eu fiz essa parte mais alta. Que vai ficar banquetas mais altas naquela parte. Para as pessoas aqui ficarem tomando bons drinks, né? Comendo um churrasquinho aqui. Que os proprietários vão ficar servindo. E aqui depois também, vocês estão vendo aqui, ó. Todo o contorno aqui. Eu trabalhei com esses balizadores, ó. Que esses balizadores, eles vão jogar a luz tanto para cima e quanto para baixo. E, gente, esses balizadores, eles dão uma iluminação super diferenciada e sofisticada à noite. Deixa esse ambiente aqui completamente bem mais aconchegante. Antes aqui nós tínhamos uma cobertura que praticamente não tinha nada. Tinha uma churrasqueira solta, vazia. Agora, a gente está integrando. A gente está fazendo o convívio das pessoas em volta da churrasqueira. E criando com esses balizadores e com aqueles móveis. Que depois vocês vão ver que nós estamos colocando aqui. Nós vamos criar ambientes aqui. Para as pessoas poderem contemplarem essa parte aqui externa. Dessa cobertura tão maravilhosa que nós estamos reformando aqui. E também é muito legal, gente. Quando a energia das pessoas, dos clientes, é uma energia super prazerosa. Que o nosso trabalho também, como profissional, pode ter certeza que flui da melhor maneira possível. Porque obra, você sabe, gente. É sempre um pouco estressante. Porque a gente mexe com a parte financeira. A gente mexe com o convívio das pessoas. O conforto das pessoas. Claro que tudo é pra ficar melhor. Mas, realmente, mexe um pouco com o emocional de cada pessoa. Então, quanto melhor a gente tiver com uma energia boa, positiva. A obra vai, com certeza, fluir da melhor maneira possível. Então, é essa dica que eu dou como profissional. Porque no final, gente, com certeza, sempre acaba da melhor maneira possível pra todos. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa cobertura que eu mostrei pra vocês hoje. E fique com mais algumas imagens aí dessa cobertura que o Jimmy tá mostrando pra vocês. E logo, logo, eu quero mostrar ela pra vocês de casa. Que, com certeza, ela vai estar um espetáculo. Bem, eu estou muito feliz que eu estou recebendo vários e-mails de vocês aí de casa pro quadro Garupa. Que é aquele quadro que eu vou até a casa de vocês e faço uma transformação. Ou seja, uma organização dos objetos, dos móveis, do que vocês têm em casa. Eu gosto de frisar que não vai ser uma interferência de obra. Eu vou fazer uma organização no espaço que vocês têm em casa. Alguns objetos novos, talvez algum papel de parede, talvez eu leve de brinde pra vocês aí de casa. Mas eu gosto de lembrar que não é uma reforma. É simplesmente uma organização pra deixar o ambiente de vocês mais organizado. Pelo profissional de arquitetura. Então, você pode continuar mandando seu e-mail pra rogeriopandolfo.com.br Não esqueça de colocar os seus dados pessoais e também algumas fotos de um ambiente que você deseja que eu escolha para fazer essa transformação e essa organização da sua casa. E eu vou ficar esperando ansioso. E até semana que vem eu vou selecionar um de vocês pra fazer essa transformação. E uma boa ideia é que vai ser um ambiente que eu vou fazer todo mês, a partir de agora, nesse quadro Garu. Manda lá! E o Upside Down chegou ao final. Espero que vocês tenham gostado bastante do programa hoje, no quadro Quebradeira, que eu mostrei esse apartamento pra vocês no bairro Monserrat. E também, como sempre, agradecer aos meus apoiadores, que sem ele o programa não iria acontecer. Um grande beijo e até semana que vem com mais um Upside Down. Tchau! E aí 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 O Edu sabe que economizar é comprar bem. Só tem uma coisa que desde pequeno ele nunca economizou. Eu te amo, mamãe. Com isso, ele pulou etapas. Eu te amo, papá. Venceu resistências. Eu te amo, pai. E conquistou o mundo. Eu te amo. E teve um dia, um momento, um instante, que tantos anos de treino serviram como nunca. Eu te amo. Nada como descobrir cedinho a não economizar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Hoje, na hora da cozinha, nós vamos fazer uma torta muito boa, gente. Uma torta que fica na geladeira. Essa é uma torta que, com certeza, vai mexer muito com as minhas lembranças, porque é uma torta que a minha mãe fazia. Eu me lembro que desde pequena a minha mãe fazia essa torta. O nome dessa torta é Estefânia. Ela é uma torta leve, super saborosa, ela é uma torta leve, super saborosa também, só vai coisa boa e muito fácil de fazer, porque ela não vai no fogo. O que nós vamos precisar para fazer a torta? Dois discos de merengue, dois discos de merengue, que nós compramos ele assim, ó, no supermercado, prontinho, no tempo da minha mãe, a minha mãe fazia os discos de merengue, mas agora, com essas facilidades, a gente não precisa mais fazer. Ele vai estar quebradinho, mas também não vai fazer diferença depois, na hora de nós montarmos a nossa torta. Nós vamos precisar de pêssego, uma lata de pêssego em calda, picadinho, uma lata, 200 gramas de creme de leite, merenguinho, duas latas de leite condensado fervido. O que que eu faço? Eu fervo leite condensado por 45 minutos. Duas claras de ovo e quatro colheres de sopa de açúcar. Bom, ela é muito simples de fazer, gente. Primeiro, eu vou colocar um dos discos de merengue, que como eu disse anteriormente, ele vai quebrar, mas vocês não se preocupem, porque vai ficar bom igual. E daí, em cima desse disco de merengue, eu vou colocar o meu leite condensado. Todo ele. Aqui, ó, antes de eu terminar, até esquecendo. Antes de eu colocar todo o leite condensado, eu vou dar uma umedecida nesse disco com a calda do pêssego. Essa é uma torta que dá pra fazer também em porções individuais, em taças, e daí a gente usa merenguinho amassado. Bom, depois que eu coloquei o leite condensado, eu vou colocar o meu pêssego, todo ele em cima. Como vocês viram, ela é muito rápida, muito fácil de fazer. É uma sobremesa bem sofisticada, porque ela fica muito delicada. Vai todo o pêssego, sem a calda, tá? Eu procuro, ela vai um pouquinho só de calda, mas a gente procura pegar só os pedacinhos de pêssego. Agora eu vou colocando aos poucos o açúcar, enquanto bate o meu merengue. Com esse merengue pronto, eu vou colocar o creme de leite e mexer, ó, gente, de baixo pra cima, pra ele ficar bem areado. E depois que eu mexer esse creme de leite com as claras batidas, eu vou colocar merengues picadinhos, que não vai toda essa quantidade, tá? Dá pra picar ele com a mão mesmo. Eu usei mais ou menos um terço do saquinho do merengue, ó, gente. E vou colocar essa mistura em cima da torta. Ó, ela ficou linda. Agora ela vai pra geladeira. Depois de uma meia hora já dá pra servir, porque ela não vai pro freezer. Então, geladeira pra ela. E agora, chegou a hora de eu provar a minha torta Estefânia. Se vocês soubessem o que é essa torta, olhem como o merengue já amoleceu o disco do merengue. Se vocês soubessem o que é essa torta, vocês sairiam para a cozinha correndo pra fazer. Isso aqui é dos deuses. Essa aqui é uma das melhores tortas que eu conheço. Hoje eu termino o programa sem palavras. Vou correndo pra cozinha fazer a torta Estefânia, ó. Aqui, ela é dos deuses. Até semana que vem. Toda vez que aparecer essa vinheta, fique alerta, porque a Aqualab, Laboratório de Análises Médicas e Ambientais, vai estar aqui pra lhe alertar e lhe dar uma dica super bacana. Você sabia que a Organização Mundial da Saúde revela que milhões de pessoas adoecem diariamente em função de alimentos contaminados? Hoje em dia, grande parte da população, assim como eu, faz suas refeições fora de casa, não é? E a maior preocupação que a gente tem é sobre a ausência de glúten, lactose ou de agrotóxicos. E a gente não se preocupa com a higiene do alimento. A segurança alimentar tornou-se um problema de segurança pública. Faça a sua parte, dê preferência a estabelecimentos que estejam dentro das normas de segurança e que não ofereçam riscos à saúde dos seus clientes. A Aqualab garante a qualidade dos seus produtos, realizando análises em águas, alimentos e cosméticos. Você é empresário, siga as instruções do Ministério da Saúde e invista na segurança dos seus clientes. E você, cliente, faça a sua parte, exija o selo da Aqualab, pra ter certeza da qualidade do que está consumindo. Semana que vem, nós voltamos com mais um alerta da Aqualab. Vocês que acompanham o nosso programa nesses oito anos, sabem que nós sempre estamos atrás de novidades. De novidades, de trazer entretenimento pra vocês, informação e muitas oportunidades. E em função disso, hoje eu tenho super prazer de estrear aqui no programa Casas para Morar e Imóveis para Investir. E eu estou aqui na SIM, consultoria imobiliária, com o diretor da SIM, doutor Gilberto Cabeda. Gilberto, é um prazer receber vocês aqui no feminíssima Casa Lazer. Assim que está há 32 anos no mercado, não é? E que é referência, quando nós falamos em imóveis, comprar imóveis, investir. Bom, certamente isso é uma coisa que muito nos honra participar do programa. Principalmente falando do assunto ao qual somos ligados a sei lá quanto tempo, mas muito. Pois é, e nesse programa as pessoas vão poder se aproximar um pouquinho mais do seu desejo, do seu sonho de casa, não é? E também do seu investimento. Sem dúvida, isso é uma forma da gente transmitir pro público as várias possibilidades que as pessoas têm, tanto na busca de imóveis pra moradia, como pra investimento. Cabeda, hoje em dia nós vivemos num momento de muitas incertezas, tanto políticas quanto econômicas, não é? E é claro que o setor imobiliário foi muito atingido também. Como é que tu vê? Quais são as perspectivas pra nós enfrentarmos toda essa crise? O setor imobiliário nada mais é do que uma repetição do setor econômico e financeiro do país. Se a economia está bem, o setor imobiliário está bem. Se não tiver bem o nosso setor maior, a nossa economia, a economia do país, nós também vamos mal. Agora, por exemplo, nós estamos no que eu chamaria de uma maré de baixo. Quer dizer, há os momentos em que se está em alto e há os momentos em que se está em baixo. Considerando a economia como um todo, nós estamos hoje praticamente terminando uma época de baixa no mercado imobiliário. Pois é, tivemos momentos em que foi muito difícil se trabalhar com imóveis por causa de uma espécie de retenção. As pessoas não querem investir, têm medo, têm preocupação de poder dispor dos seus recursos e ter depois dificuldade de algum tipo. Então, isso criou um momento de parada no mercado, entendeu? Que eu acredito esteja chegando ao seu fim. Pois é, essas crises, elas vêm e vão, são cíclicas, não é? E tu considera que essa é a crise mais intensa que o Brasil já passou? Olha, eu vejo crises desde muito tempo atrás. Assim, para não parecer muito antigo, eu diria que eu me lembro do tempo que o Brizola ia voltar para o Brasil e as pessoas tinham medo que aquilo virasse uma revolução e o mercado parou. Depois disso foram crises sociais, econômicas, políticas de todo tipo, não é? Que criaram essas paradas dentro do mercado. Mas, como o mercado, ele é cíclico, ele, todo momento que tiver um período de baixa, vai se suceder um período de alta. Porque as pessoas continuam nascendo, continuam crescendo, tendo recursos e precisando de moradias. Até quando as pessoas se separam, cria-se condições de mercado. De um imóvel, terá que ficar a B, dois imóvel. Mas, essas coisas todas, a gente está absolutamente acostumado e apenas funciona tipo uma sanfona, entendeu? Quando o mercado está em baixa, a gente se recolhe, quando está em alta, a gente se expande, não é? Nós estamos no fim de um período de baixa, que eu acredito que o ano que vem, provavelmente já teremos um retomado, um reinício de mercado, em função das melhores condições da economia nacional. O senhor já percebe algum movimento das construtoras? As construtoras, elas tiveram uma situação de sustação de lançamentos muito forte nesses últimos dois, três anos. Há pouco eu li uma reportagem sobre São Paulo, dizendo que em 2015, das dez maiores construtoras de São Paulo, apenas cinco haviam lançado empreendimentos. Quando, num período normal, as dez lançariam vários empreendimentos. E outra coisa que impede o lançamento de novos imóveis, é que ainda existe um número bastante grande de estoques de imóveis dentro das construtoras. Então, não adianta lançar novos, que vão brigar com os estoques que ainda estão na casa. Então, primeiro tem que fazer com que isso saia a público, não é? Claro. Que haja uma absorção desses estoques, para que novamente voltem a fazer lançamentos. Na sua opinião, assim, para quem tem alguma disponibilidade para investimento, é uma boa hora para fazer negócio? Será que os vendedores estão bem flexíveis? Nitidamente, sempre é nesses períodos de baixa que a situação favorece o comprador. Nos períodos de alta, quando existe uma velocidade de venda muito maior, os construtores não estão sensíveis, os proprietários não estão sensíveis para aceitar condições melhores para o comprador. No período de baixa, quando há dificuldade de colocação dos imóveis, é o momento. Eu diria mais, quem não comprar agora está perdendo a melhor situação, os melhores momentos dos últimos anos. E na tua experiência, pessoal, como é que tu vê o futuro desse país? Olha, em termos de mercado imobiliário, é um crescente permanente. Porque o país cresce, o seu volume habitacional cada vez é maior, a necessidade de novos imóveis cada vez é maior. Quer dizer, a tendência é que isso permaneça por muitos anos até que se atinja, vamos dizer, a situação da Europa, onde, vamos dizer assim, o crescimento chega a ser negativo em alguns países. Mas nós, como países emergentes, em busca de melhores situações econômicas, nós ainda temos muitos anos de crescimento e, portanto, de necessidade de novos imóveis para os nossos habitantes. Com certeza. E quem falou, quem entende do assunto, quem é referência no mercado imobiliário, aqui no Rio Grande do Sul, Gilberto Cabeda, da SIM Imobiliária, consultoria imobiliária. Porque a SIM realmente dá uma verdadeira consultoria para o seu cliente, sempre tentando passar o melhor, com um trabalho extremamente transparente, idôneo. Afinal, ninguém se fica tanto tempo assim na casa, não é, Gilberto? Diz que a maioria das empresas, 30% fecha no primeiro ano, 50% no segundo ano. No nosso caso, já não tem mais percentual em 30 e tantos anos. Pois é. E aqui no Casas para Morar, Imóveis para Investir, toda semana nós vamos estar presenteando vocês com oportunidades, super oportunidades. Nós vamos mostrar cada semana algum imóvel, não é? Mas é claro que a SIM tem uma quantidade enorme de imóveis para mostrar, não é? E quem vai estar com vocês apresentando toda semana essas oportunidades é a corretora Silvia Canabarro, que está aqui conosco. E nós vamos inovar, não é, Silvia? É isso mesmo, Carmen. Primeiro eu queria te agradecer a oportunidade de estar participando do teu programa e poder todos os domingos apresentar esse quadro novo que está indo ao ar, Casas para Morar, Imóveis para Investir, onde todos vocês vão ter oportunidade de conhecer imóveis sem sair da casa de vocês. E caso não seja o imóvel que vocês procurem, é só ligar para 8141 2020 que nós estaremos aqui para ajudar vocês a encontrar o imóvel que vocês procuram, ok? Pois é, e nós vamos mostrar isso de uma forma muito inovadora, porque a Silvia vai estar no imóvel e vai mostrando para vocês, vocês vão entrar no imóvel junto com a Silvia. Então, semana que vem, não dá para perder. Casas para Morar, Imóveis para Investir, eu quero agradecer a tua prevença, Gilberto, foi uma honra te ter aqui comigo, representando a CIM, diretor da CIM, Consultoria Imobiliária, a Silvia também, que a partir de agora vai estar conosco nessa jornada. Então, não percam, semana que vem, a partir da semana que vem, aqui no Casa de Lazer, Casas para Morar e Imóveis para Investir. Esperamos vocês daqui. Até domingo que vem. O seu sorriso merece um atendimento humanizado. Uma estrutura moderna capaz de reproduzir todos os detalhes. Merece o conhecimento de quem é referência em odontologia. O seu sorriso merece o que há de melhor. Merece a número um em implantes dentários do Brasil. Você merece o Oral Sim. O carinho que constrói sorrisos. Merece o Oral Sim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora a Feminíssima Casa Lazer chega aqui na Divino Design. É impossível a gente falar em casa sem falar nessa loja que traz tanto acolhimento pra nossa casa. Hoje eu estou aqui na loja da Dom Pedro, a Divino Design tem duas lojas. Uma na Dom Pedro II, quase em frente ao Pastor Domes. E outra na Anitta Garibaldi, número 699. Gente, eu escolhi um ambiente, porque eu tive que escolher, porque o Giovanni hoje não está aqui comigo, porque ele está em clientes. Então eu escolhi um ambiente pra falar pra vocês. Bom, vou começar por essa poltrona aqui, que eu estou sentada. Que cabem duas pessoas tranquilamente. Uma poltrona muito confortável, além de linda, bem contemporânea. E que eu acho que ela completa uma sala super confortável. Mas, nós vamos mostrar aqui pra vocês, essas peças aqui que são novidades da Divino. São as peças de laca preta. E que são assim, ó, especialíssimas, super elegantes, além de serem sofisticadas. Vocês olhem o que é essa combina aqui, ó. Pra guardar copos, ainda tem uma gavetinha embaixo. Ela é muito linda. Eu só não vou dizer o preço, porque eu não estou autorizada, porque eu não combinei isso com o Giovanni. Mas eu posso dizer pra vocês assim, ó, que o preço é maravilhoso. Olhem que linda, ela é toda espelhada. Isso aqui cabe em qualquer canto, porque é uma coluna. Então, pra quem não tem espaço pra colocar uma cristaleira, ou até uma sugestão super bacana, se tu quer colocar na sala de jantar, tu tem algum aparador ou um móvel no meio, tu coloca uma de cada lado, pra colocar copos coloridos, copos de cristal. Fica linda de morrer. Bom, nessa linha de laca preta, o Giovanni também deixou essa mesa aqui pra eu mostrar. Que ela é muito bacana pra guardar coisas dentro. Uma mesa de centros linda, com o tampo assim, em madeiro, que faz uma combinação muito bonita. E aqui atrás de mim, ó, um rack, que também é bem legal. Tu guarda todos os aparelhos aqui, tem ainda as gavetas e essa parte de madeira em cima, que está linda, divina, que tá um show. Bom, continuando aqui, ó, que eu tô mostrando essas peças aqui, como vocês podem ver, adivino, tem peças de decoração super bacanas, além de quadros. Tudo aquilo que compõe uma casa, pra deixar uma casa bonita. Bom, e o que vocês me dizem desses gardens aqui? Esses gardens, eles são legais, porque eles servem ou de mesinha, pra um apoio, ou até pra um assento a mais. Então a gente coloca eles estrategicamente na sala, seja do lado de um sofá, ou como está aqui, composto com a mesa de centro, que eles são perfeitos. Bom, aqui, continuando na laca preta, nós temos esse móvel aqui, que também ele é um charme, pode ser usado como mesinha lateral, ou também como um móvelzinho de apoio, ele é barba. E pra finalizar, essa poltrona aqui de medalhão, que essa está aparecendo o preço, ela está numa super promoção de 50% de desconto, por R$ 128,00 à lista. Isso aqui, gente, é um pedacinho do que tem essa loja enorme. Hoje nós mostramos a laca preta, mas tem muitas cores. Aqui a gente, com certeza, quem gosta do clássico, quem gosta do rústico, quem gosta do contemporâneo, com certeza se acha. Afinal, a Divino não veio aqui pra Porto Alegre a passeio. São duas lojas lindas, uma na Anitta Garibaldi, número 699, 4 andares, com estacionamento, e outra aqui na Dom Pedro II, em frente ao Pastor Domes, com estacionamento pra mais de 20 carros. Semana que vem, a gente volta direto aqui da Divino. A Divino é um pedacinho. A Divino é um pedacinho. E hoje, direto aqui da Bicho Mania, nós vamos apresentar mais um integrante dessa equipe maravilhosa, essa pet aqui que me encantou e que, pelo trabalho, pelo profissionalismo, pelo carinho com que a gente e os nossos pequenos são recebidos aqui. Eu estou com a doutora Lise Ferraresi, que tem especialização em diagnóstico de imagem, clínica e cirúrgica, isso? Isso. Pois é. A Lise, gente, a doutora Lise, foi a primeira pessoa que me recebeu aqui, quando eu vim às pressas com o meu cachorrinho, não é, Lise? E a gente saiu daqui, assim, tão encantado com vocês e com o atendimento, a tua segurança, o carinho com que tu nos tratasse, que a gente tem vontade de ser gritando pra todo mundo que a Bicho Mania é maravilhosa. Pois é, e a tua, o teu grande mote aqui dentro é a especialização em diagnóstico por imagem, não é? Então, eu ainda faço bastante clínica, cirurgia geral, eu faço também, que foi o início de tudo, mas eu sempre gostei de ultrassonografia, né? Sempre me encantei por essa ferramenta de diagnóstico. Aí, na época que eu estava estudando, não era muito difundido. Depois, a gente começou a ver que o negócio tomou uma proporção maior e aí começou a sair também só de São Paulo, que era o núcleo, né? E começou a vir pra cá, porque, na verdade, eu não sou daqui, né? Eu sou do Brasil e moro aqui. É, eu sou de lá, me formei lá e vim pra cá. Então, o Brasil também estava mais ou menos que nem em Porto Alegre, mas agora tem muitos cursos, né? Ficou muito mais fácil de adquirir um equipamento que não é um equipamento muito barato, né? E quando nós, há uns tempos atrás, a gente ia numa PET e tinha que fazer em outro lugar, não é? Sim, sim. Uma ultrassonografia, não são todas que tem. É, não, e ainda hoje muita gente não tem. Muitas não tem, agora a lixmania como é completa. Porque daí se popularizou um pouco mais, né? E é uma ferramenta que é muito, é muito legal. Eu adoro ultrasson, te permite fazer muitos diagnósticos ou excluir outros, né? Porque às vezes tu tá um pouco na dúvida e às vezes o ultrasson te dá um norte, né? Fala, bom, não é isso aqui, então eu vou partir pro outro lado. Então eu acho, eu acho muito legal. Talvez mais as pessoas estão entendendo que o bichinho de estimação é uma pessoa da família, não é? É um membro da família. Então se a gente pode usar todos os recursos que a gente usaria como membro da família, a gente usa. Aí o ultrasson é um método que não é indolor, né? Ele não é invasivo, não precisa, na maior parte das vezes, anestesiar o animal, a não ser que o animal seja extremamente agressivo, agitado. Mas na maior parte das vezes a gente faz o animal tranquilo, né? Claro, tem um preparo ali de jejum, né? Pra gente facilitar o exame, mas é um exame tranquilo. Que não tem que nem o raio-x, por exemplo, que também é uma ferramenta muito boa, mas o raio-x, ele gera problemas, né? Claro que as pessoas que trabalham com radiação, né? Tem que ter todo um controle, que não é o caso do ultrasson, né? Não existe uma emissão de raio-x que vá prejudicar o animal, entendeu? Então é um exame que pode ser feito hoje, pode ser feito daqui a dois dias, pode ser feito semana que vem, né? Que não vai acarretar nenhum prejuízo pro animal. Sim, não tem problema nenhum com o cicardino na área. Não, 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 não. Não tem problema nenhum. Doutora, me diz uma coisa, cada vez mais vocês trabalham assim na prevenção, não é? Sim, com certeza. Das doenças que possam vir. E eu vejo que isso é muito aqui, vocês usam muito isso, não é? Sim. Porque eu trago os meus bichinhos aqui e vocês se preocupam em prevenir pra depois a gente não levar aquele susto, não é? É, que a gente sabe que tem algumas doenças que os sintomas às vezes são sutis, né? Algumas raças são mais predispostas e aí, claro, a gente vai meio que fazendo um link, né? E o ultrassom, por exemplo, ele entra aí pra fazer às vezes o diagnóstico precoce de algumas doenças, por exemplo, uma doença renal, né? A gente sabe, por exemplo, que o rim, ele só vai dar indícios de que ele tá com problema quando já tá bem avançado, né? Aí o exame de sangue vai acusar, mas o ultrassom ele consegue ver que tem uma alteração de arquitetura do rim, né? Que aquele rim já é um rim doente, mas não chegou ainda, não chegou aos 75% pra o animal desenvolver sintomas. Então isso é bem interessante porque daí tu consegue prever, tu consegue fazer uma, delinear, né? Claro. Uma conduta clínica, isso pra daqui a pouco, porque a gente sabe que a insuficiência renal é uma doença não tem cura, né? Infelizmente, então a gente trabalha com a prevenção mesmo e com medicamentos ou tratamentos, condutas clínicas que vão retardar o avanço da doença. E aí o ultrassom, nesse ponto, ele é bem legal. E outras aplicações, né? Aí diagnóstico de infecções de ultra, diagnóstico gestacional, acompanhamento gestacional, acompanhamento de doenças crônicas do fígado, de tumores, por exemplo, diagnóstico. Então é um exame bem, bem completo. E a gente agradece todos os dias que existe a Bicho Maria e esses profissionais maravilhosos aqui que nos atendem com tanta responsabilidade. Doutora, muito obrigada por hoje, mas é claro que ela vai estar aqui conosco muitas outras vezes, a doutora Lizzie. E não esqueçam, Bicho Maria, 24 horas, que não tem distância maior, né? A gente sabe que se dá alguma intercorrência, dá pra correr pra cá, que a gente é assim, ó, abraçado, aqui na Bicho Mania. Muito obrigada, doutora. E até a semana que vem com mais Bicho Mania. Hoje o programa vai ficando por aqui, mas a gente vai convidar de novo, não é? Vamos, vamos. Dia 8 de outubro, no próximo sábado, aqui na Elementos, primeiro bota fora. Até 70% de desconto. Até 70% das 10 às 18 horas. Das 10 às 18, um único dia, uma única oportunidade com até 70% de desconto aqui, com produtos da Elementos. É imperdível, não é? Os primeiros a chegarem vão levar as coisas bem antes, não é? Então a partir das 10, esse é o nosso compromisso do próximo sábado. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto